Faróis, segunda versão Antes de rir, eu gostaria de saber Dos abraços do mar Dos infinitos espaços Não importa quantas sejam as milhas Eu quero abandonar a tua ilha Mas meu navio é um sonho em pedaços Se este barco é o meu corpo E eu me sinto atravessado Pelas linhas e meridianas de um mar De desengano e fracasso De ilusões e armadilhas Se não há porto do horizonte Só céu a desabar Então devolva os meus olhos Quem sabe eu possa enxergar Faróis em meio à solidão Então devolva os meus olhos Então devolva os meus olhos Quem sabe eu possa enxergar Faróis em meio à solidão Então devolva os meus olhos Se este barco é o meu corpo E eu me sinto atravessado Pelas linhas e meridianas De um mar De desengano e fracasso De ilusões e armadilhas Se não há porto no horizonte Só céu a desabar Então devolva os meus olhos Então devolva os meus olhos Quem sabe eu possa enxergar Faróis em meio à solidão Então devolva os meus olhos Então devolva os meus olhos Quem sabe eu possa enxergar Faróis em meio à solidão 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 Obrigado.